Meu filho não come. Essa é a principal queixa no consultório de nutrição materno-infantil, sabia? Verdade, quando eu comecei a atender como nutricionista materno-infantil, eu achei que o que eu mais fosse ter no consultório são crianças obesas, porque a obesidade, estatisticamente, tem crescido muito e é uma grande preocupação a nível mundial. Mas eu me enganei, o que eu mais recebo no consultório são mães de crianças que comiam e, de repente, do nada, pararam de comer. Então, mamãe, você não está sozinha nessa. Tem muita mãe passando por isso e esse vídeo tem o objetivo de orientar vocês nessa fase crítica que faz a família sofrer tanto, não é verdade? Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês e uma dica muito importante é conheça a fisiologia do corpo da criança, como os hormônios e como o corpo da criança se comporta no início da vida. E é sobre isso que eu quero ensinar a vocês. O bebê nasce e aí vamos dizer que ele nasce com 3 quilos, 3,2 quilos, um pouquinho mais, um pouquinho menos e ele vai se desenvolvendo no primeiro ano de uma forma como ele nunca mais vai se desenvolver na vida. O que a gente cresce e ganha peso nesse primeiro ano nunca mais vai acontecer na nossa vida ou não deveria, pelo menos o ganho de peso. Então, o que acontece? Se ele nasce com 3 quilos, ele vai triplicar o peso até completar o ano. Ele vai fazer um ano com 9, 9 e pouquinho. E se ele nascer com 49 centímetros, por exemplo, ele vai dobrar o seu comprimento com um ano. Então, esse crescimento exorbitante que só acontece nessa fase da vida faz com que a criança tenha muito apetite. Por isso que o bebezinho mama muito no peito, tem fome, às vezes ganha no início 800 gramas, cresce 3 centímetros num mês porque é a fase de desenvolvimento humano que existe maior proliferação celular, multiplicação celular para que esse crescimento aconteça de maneira fisiológica. Então, às vezes o bebê está na introdução da alimentação complementar, tem 7 ou 8 meses e bate um pratão. E é muito importante falar sobre isso, inclusive a capacidade de autorregulação do bebê, mas esse é assunto para um próximo vídeo, ok? Só que aí esse bebê come muito. Você coloca, ele come, ele quer mais, você dá uma frutinha, você percebe que ele tem fome, ele come a fruta, depois vem para o peito e mama mais, é um gulosinho, todo mundo fica super feliz. Quando ele faz um ano, o ritmo de crescimento e de ganho de peso vai diminuir muito. No segundo ano, ele não cresce tanto quanto o primeiro e nem ganha tanto peso. Às vezes ele fez um ano com 9 quilos e vai fazer dois anos com 11, 12 quilos. Então, aquele ritmo diminui e o apetite diminui também, mamãe. Famílias, é muito normal uma criança de um ano e meio comer menos do que quando ela tinha 8, 9 meses. Essa informação muitas famílias não têm. E aí o que acontece? Eles chegam no meu consultório dizendo Andréia, ele batia um pratão e agora ele não tem mais fome, ele não come metade do que a gente coloca. Sim, queridos, isso é fisiológico. Ele vai precisar comer menos porque ele vai crescer e ganhar menos peso agora. Além disso, ele tem maior interesse pelo ambiente, ele quer ver a pessoa falando, ele quer ver o que está passando na TV. E isso tudo acontece de forma natural no desenvolvimento do bebê. Então, a minha dica é, saiba que isso acontece depois do primeiro ano E saiba que de um ano até perto dos 6 anos, a qualidade, aliás, eu acho que até por toda a vida, gente, a qualidade do que a gente come é mais importante do que o quanto a gente come. Porque algumas famílias começam a ver o bebê comendo menos, daí vem aquela pessoa e fala assim Hum, Deus, ele comeu tão pouquinho. Vamos dar aquele biscoitinho. Sabe aquele biscoitinho, não vou dizer o nome porque todo mundo vai saber qual é, que é super comum nas famílias brasileiras. Vamos dar aquele biscoitinho pra ele, aquele marronzinho, compridinho assim, que é só um, dois. Gente, se ele já tem o apetite reduzido e você der dois biscoitinhos daquele pro seu bebê, ele não vai almoçar. Ele não vai jantar e ele não vai comer a fruta. E se ele tiver contato nessa fase com o açúcar, com o industrializado, com receitas mirabolantes, ele não vai querer voltar a comer o abacaxi, que era super ácido e que deixava alguma coisa na boquinha dele. Porque na hora que você pensa assim, ah, mais vale eu ver meu filho comendo um biscoitinho do que comendo pouco a comida, que você inverte esse processo e o cérebro dele entende que aquilo ali é mais gostosinho e mais fácil de comer, ele não vai querer voltar a comer o que é saudável. Então tenha sabedoria. E esse assunto, gente, ó, rende muita coisa. Inclusive, eu criei um e-book sobre isso. Vai ficar aqui o link na descrição pra vocês. Leiam esse e-book, divulguem pra todo mundo que tem bebê, porque quem não passou provavelmente vai passar por essa fase. Acompanhe aqui no canal do YouTube os próximos vídeos. Se inscrevam, compartilhem, porque a gente tá junto nessa missão. Um grande beijo!